E aí pessoal, sou o CCRBR, hoje estou mostrando os carros da Alfa Romeo, carro premium, esse é o Giulia TZ2 965, para mim um dos carros a nível de design, um dos mais bonitos do jogo, na minha humilde opinião, e deve estar modificado com as cores e com as rodas da minha preferência, e vou mostrar para vocês a configuração usada para ele, ele é um carro, ele não é tão rápido, mas ele é um carro que tem uma aderência muito boa para curvas, então vamos lá, ele está com a aerodinâmica 12 na frente, 20 na traseira, está sem lastro nenhum, motor dele está em 99.7%, vou aumentar agora, que eu sei usar para fazer uma outra corrida, então já aumentei, ele está basicamente original, sem sistema de admissão, está só com escapamento de titânio, kit turbo está no nível 3, o câmbio dele, ele está com relação final de caixa de 4.500 RPM, 340 km por hora, primeira marcha em 2.200, segunda marcha 1.500, terceira marcha 1.100, quarta marcha 0.838, quinta marcha 0.641, velocidade máxima 317 a 8.000 RPM de máxima, transmissão dele, ele é um carro com tração traseira, está em 8, 24 e 5, suspensão, está menos 35 dianteira, menos 35 na traseira, o ajuste das molas em 6.0 frente 4.5 trás, extensão dos amortecedores 8 e 8, compressão dos amortecedores 8 e 7, barras anti rolamento 6 e 6, e o ângulo do cambagem dele está em 2.4 e 1.8 na traseira, e o ângulo do eixo menos 20 dianteira e 0 na traseira. Para esse carro eu uso os freios 7 dianteira e 6 na traseira, pneus, pneus de corrida macio atualmente. Com essa configuração ele ficou com 239 cavalos de potência, ele tem muito pouco peso, 620 kg e até que um razoável ponto de performance, 541. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, essa é a minha configuração para o Alfa Romeo Giulia TZ2 1965, repetindo para mim, de nível de design, um dos carros mais belos do jogo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, se essa configuração lhe foi útil, dá um sinal de positivo, comentem, postem, novas configurações são sempre bem-vindas, um abraço, valeu!